Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo que Deus nos abençoe a todos. Hoje nós vamos falar das oportunidades do Senhor para todos nós, para mim, para você. De repente você está numa fase difícil, lamentando e precisa de socorro, de auxílio, de ajuda, da participação de Deus na sua vida. É claro que teremos aflições neste mundo, mas as oportunidades são mais numerosas do que as aflições. Aliás, está provado que até a aflição, a tribulação, ela se transforma em oportunidade quando confiamos em Deus. Quando entregamos os nossos dias nas mãos de Deus, como disse o Davi. E nós estaremos no sábado realizando a mega imposição de mãos ali em Santo Amaro, a partir das sete da manhã, ministrando às nove e a partir das quinze horas, impondo as mãos no Brás, a ministração às dezoito e domingo a inauguração da Cidade Mundial do Rio de Janeiro. Mandar um abraço, um beijo para o povo do Rio de Janeiro. Todo o estado do Rio está convocado, não é convidado, é convocado. E essa é uma das oportunidades, das grandes oportunidades. Se você deixa passar, depois você vai ficar lamentando. Rio de Janeiro, em peso, deve estar conosco nessa inauguração, às dez e às quinze horas. Nós deixamos, ou deixaremos, as reuniões que realizamos aqui em São Paulo com os bispos daqui. E estaremos no Rio de Janeiro para atender a sua necessidade, seus anseios, porque eu sei que tem muita gente esperando esse momento. E vai ser marcante, vai ser impactante, você nunca mais vai esquecer. Eu tenho comigo que tudo que você já viu até hoje, de maravilhoso, de extraordinário, vai ficar pequeno diante daquilo que Deus vai fazer. Então, Rio de Janeiro, às dez da manhã e às quinze horas, na Dom Helder Câmara, em piedade, um mar de gente, uma multidão, estará ali buscando socorro em Deus, adorando, agradecendo, honrando a Deus. Se prepare. E queria que você me ajudasse a fazer o programa aqui também, honrando a Deus, investindo na obra do Senhor, semeando, né? Essa é a fase em que você deve semear, plantar. E, normalmente, é a fase mais difícil, né? Da semeadura. Por isso, a palavra diz, no Salmo 126, os que vão andando e chorando enquanto semeiam, né? Por que andando e chorando? Eu já tive, já fiz isso na prática, na roça, quando preparávamos o campo para o plantio. Era bem doloroso, era bem difícil, cansativo. E tínhamos acidentes, muitos acidentes, vários dos meus irmãos, eu próprio, tive acidentes de praticamente quase perder a perna, fui desenganado, né? E eu queria que você entendesse o que Deus está falando com você. Porque não é semear na folga, na fartura, porque, às vezes, a pessoa, ela, o próprio mundo sugere isso. Não, eu não sou contra você ajudar a igreja, mas se estiver sobrando, né? Isso é coisa de ignorante e que não teme a Deus, né? Porque Deus é dono de tudo. Deus é o nosso Pai. O Filho honra o Pai, não é verdade? Você vai honrar a Deus, dar o que está sobrando para Ele? Porque está na folga, os grandes testemunhos na igreja, testemunhos financeiros, são das pessoas que, na escassez, como a viúva de Sarepta, na dificuldade, na luta, semearam, plantaram, honraram, investiram. Hoje são pessoas prósperas. O dízimo gira em torno de 10, 15 mil reais, só o dízimo dessas pessoas que não tinham 100 reais para dar na obra. Mas atenderam o chamado de socorro. Então, esse é o momento. Convoco também. No caso da semente, né? Você tem que, às vezes, no fazendeiro pequeno aí, o pequeno agricultor, está passando necessidade, mas tem que pegar aquela semente ali, aquele saco de semente, deixar de cozinhá-lo para plantar, porque senão depois ele não vai ter o que colher. Claro, poderia dar mais alguns dias para ele, né? Sim. E, tipo, fez aquela mulher, né? Tenho aqui uma pequena refeição. Estou apanhando uns gravetos. Vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. Significando que ela poderia ficar mais uns três, talvez uns cinco dias com aquela refeição. Sim. Só que não ia adiantar, né? E ela se prontificou em atender o chamado, a ordem, a convocação do homem de Deus, da obra. E aí ela resolveu a situação dela. Porque Deus tem o controle de tudo. Mas eu quero ler o Salmo 31, a partir do versículo 7, que diz assim, o Davi diz assim, Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Interessante que ele disse que vai se alegrar, que vai se regozijar, ou seja, comemorar. Só que essa foi uma das fases mais difíceis da vida dele. Era uma fase que ele estava lamentando, né? Ele não deixou de louvar, de glorificar, de buscar a Deus, de servir a Deus, mas ele não tinha motivo para sorrir. Ele estava amargurado, aflito, humilhado, bombardeado. Aí ele diz assim, Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, né? Quer dizer, o sujeito está aflito, mas ele tem consciência da bondade de Deus, ele sabe o quanto Deus é bom, então ele não desiste, ele não se entrega ao problema, na verdade. Ele não deixa de lutar, de acreditar em dias melhores. Então, a vida de Davi, ela é um exemplo para nós. Aí, continuando no versículo 8, ele diz assim, Não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugares passosos. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Olha como é que ele estava. De tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo, perdão, e a minha alma e o meu corpo gastam-se a minha vida na tristeza, e os meus anos engemidos. Quer dizer, é um longo período de sofrimento, de aflição, de angústia. Muita gente já viveu isso. Eu acho que, nesse momento, tem muita gente vendo, assistindo, ouvindo a palavra, que não consegue entender o porquê de tanto sofrimento, tanta diversidade, altos e baixos, tantas tristezas. Davi, ele estava muito acima da média, comparando conosco, comigo, com você. Ele era acima da média, ele vivia, numa aliança com Deus. Ele falhou também, errou, mas ele, ele era muito mais próximo de Deus do que nós. Mas a aflição o pegou, a tribulação, a tristeza, ou seja, os problemas. Como aconteceu com você, já aconteceu comigo, acontece conosco. de um lado, de um lado, Satanás esperando a gente se entregar. E, do outro lado, Deus observando para ver até onde vai a nossa fé, a nossa disposição, a nossa luta, a nossa confiança, a esperança. Por quê? Porque Deus já tem o que eu preciso. Deus já contou os meus dias, Deus já preparou todas as minhas vitórias. Eu não conquisto por mérito meu, por habilidade minha, não. Deus já tem tudo preparado. Na medida em que eu vou lutando e aplicando o coração e agindo a fé, confiando em Deus, como ele fez, como Davi fez, Deus vai entregando aquilo que eu projeto, que eu planejo, que eu almejo. Você deve ter grandes projetos e desejos e desígnios, mas parecem longe demais da sua capacidade, parece que a sua mão não vai alcançar nunca. Saiba que quem vai te entregar isso é Deus, se você não desistir, se você não se abater, se você não esmorecer, não ficar prostrado e a luta, confiar. Então, o sujeito, ele fala, ele expressa, se expressa de uma maneira que realmente nos ensina estando ele abatido, atribulado, aflito, e se ele estivesse sobrando, né, na vida, se ele estivesse folgado, mas ele estava no estreito, ele estava, tanto é que ele sugere isso, ele fala, é, firmasse meus pés, firmasse meus pés num lugar espaçoso, né, ele mal podia parar em pé, né, isso, figuradamente, né, porque ele estava realmente sem chão, sem apoio, tá, sem segurança, e o versículo 11, ele diz assim, tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, e o horror para os meus conhecidos, que coisa, isso é aquela fase que a pessoa não consegue, nada dá certo na vida dela e os outros ficam cobrando, né, principalmente se ela tem uma fé, se ela tem um Deus, se ela tem uma igreja, as pessoas que são, é, conhecidas pelos amigos e vizinhos como pessoa religiosa, ou pessoas religiosas, e que buscam a Deus, são cobradas nas adversidades, né, é que ele também está derrubado, né, mas ele, ele cobra como se a vida dele, dele valesse a pena, se a libertinagem, a vida desregrada que ele leva, principalmente se ele já ouviu dessa pessoa conselhos, né, para se consertar, para mudar de vida, mudar a conduta, aí ele vai se aproximar e vai falar, vem cá, você não é crente, você não está na igreja, você não faz isso, você não é dizimista, você não é aquilo, né. Na verdade, eles cobram porque sabem que tem uma diferença, né, que existe a diferença. É, porque até o ímpio, que vive a vida desregrada, por não ser um crente em Deus, um cristão, ele, lá no fundo, ele espera que a vida daquele, né, do fervoroso, do fiel, seja diferente da dele. e é diferente, né, ainda atribulado, e é diferente, é a história da águia, né, o porco está na lama lá, não deixa de ser porco, né, se tiver suco. então o crente, o cristão, o filho de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, mesmo atribulado, mesmo bombardeado, mesmo aflito, não se compara ao ímpio, ao incrédulo. Nada justifica você ser incrédulo. Você pode debater comigo a hora que você quiser, do jeito que você quiser, nada justifica. Ah, mas eu tenho isso, tenho aquilo, você não tem nada. não tem absolutamente nada, né, isso é bíblico. Eu próprio, eu sei que você não tem, você acha que tem, porque a vida não tem, não dura 50, ou 100, ou 150, não. A vida é eterna, né, daqui a pouco, Deus perde a sua alma, e sabe como é que você é chamado de louco? Eu quero ver o que você vai apresentar, como é que você vai se justificar diante dele, se você luta desesperadamente para ter qualidade de vida, até passando os outros para trás, de repente, passando por cima dos outros, sem escuro, você não sabe que a vida que Deus preparou para você é um bilhão de vezes melhor do que essa que você busca, e está a sua espera, ninguém pode tirar de você se você o reconhecer. Essa que é a verdade. Mas a ignorância é que faz isso com as pessoas, por isso o mundo está desse jeito, por isso o ensinamento da palavra. Porque o Davi, ele é aflito, chorando, lamentando, ele conseguia glorificar a Deus, né, bem dizer a Deus. que ele acreditava na bondade de Deus, né? Ele sabia que ia mudar. Me alegrarei, eu exijarei na tua benignidade, ou seja, independente do que eu esteja passando, eu vou me alegrar no Senhor. Que vai mudar. Que vai mudar. Porque... A confiança faz com que a pessoa acredite. Ele conhece a Deus, não tem por que esperar mudanças. Não, não tem. Quem conhece, sabe que vai mudar. Sabe. Quem conhece, sabe que vai mudar. Você acha que eu viria aqui e estaria me desgastando e às vezes até o limite físico para convencer você de uma coisa que eu não tivesse certeza? Claro que não. Eu tenho certeza. E não são só palavras, não. Eu tenho frutos para mostrar para você. Eu tenho mostrado o poder, a grandeza de Deus. Tá? Então, no versículo 12... Aliás, olha aqui. Deixa eu repetir o 11 aqui. Repete o 11, por favor. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Sim, grande desonra, né? Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Palavra forte, né? Os que me veem na rua fogem de mim. Já fugiam deles, né? Já fugiram de mim também. Eu me lembrei quando o bispo lá falou mal de mim, o meu irmãozinho lá, na televisão dele. Alguns lugares que eu ia, as pessoas estavam na loja assim, saiu. Quando chegava. E Deus permite isso para ver que o que nós conseguimos de bom, o que nós conquistamos, vem dele, a origem dele. se as pessoas pensassem nisso. Agora, tem duas palavras aqui. E a situação dele era muito difícil, né? Essa grande vergonha que ele passava. Grande vergonha. Para todos os adversários, os adversários que estavam vendo isso, né? Ele diz assim, espanto para os meus vizinhos. E horror para os meus conhecidos. E o vizinho normalmente ele faz uma amizade, né? Cria uma amizade. Sim. E às vezes compartilham festas e coisas. Aliás, principalmente naquela época, né? Eu me lembro que... Quer dizer, hoje eu não conheço meus vizinhos. Eu conheci um vizinho aqui, mas mudou, né? Mudou. Que era a Cassiana, né? Sim. Cantora. Conhecemos o da Freire. E o Jairinho, né? É, o Cassiano e o Jairinho. E o Zé Roberto. E graças a ele até... Quer dizer, um casal ungido. Abençoado. Mas, normalmente, eu não conheço. Eu conheço o Zé Roberto também, o pessoal aí, né? Mas a maioria dos vizinhos a gente não conhece. E, na época, eu me lembro, como eu sou do interior, sou da roça, o ritmo na roça é... Quer dizer, a Bíblia, a linguagem da Bíblia é 80% rural, né? Sim. Ruralista. Então, não é difícil de entender, mas é preciso conhecer um pouco do campo, né? Dos hábitos, enfim, da fauna, que a Bíblia usa expressões aqui que se você não conhecer um pouco fica meio difícil. Então, quando ele fala de vizinho, eu imagino que era como os meus vizinhos, os nossos vizinhos. A gente, quando matava um animal para obter proteína, a gente tirava um pedacinho de cada vizinho. E, quando o vizinho matava, fazia uma coisa. Na verdade, você lembra disso aí? Botava numa vaselinha um bife cru, né? Um meio quilo, um quilo. Era em Minas, você sabe, é difícil botar um quilo. Aí botava uns torresminhos, uma linguiçinha. Aí ficava de olho no porquinho do vizinho. Quando o vizinho matava... Agora, o sujeito se tornou um horror para os vizinhos. É verdade? É porque, realmente, a situação dele não tinha como mudar, não tinha como reverter. Estava difícil, de fato. Estava muito difícil, é. É por isso que nós chamamos você e dedicamos a nossa vida, dedicamos o Evangelho que Deus nos deu para mudar a sua história. Porque, com base nisso aqui, porque Deus não mudou, nunca mudou. Continua, por favor, do versículo 12. Estou esquecido no coração deles, como morto, como vaso quebrado. Parece que o sujeito está... é dengoso, né? Exagerando, não é verdade? Parece que está exagerando. Porque é muito pesado o seu negócio. Estou o quê? Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado. Aí. É. Vaso quebrado. Que coisa. E o vaso quebrado, ele serve para quê? Jogado fora, né? É. Você sabe que um vaso quebrado, nós temos exemplos, se o barro ainda está fresco, está novo, ele até consegue, né? O oleiro. Falando de homem. Sim. mas um vaso já curtido no fogo. Queimado no fogo. Quebrou, não serve para mais nada. Só no caso de Deus, que... Aquela humildade dele, o Senhor, se comparou com um oleiro, né? Deus é o único que pode restaurar um vaso já queimado no fogo, que se quebra, né? Ou seja, Deus é o único que pode fazer você retomar, refazer a sua vida, conhecer de novo, alegria, como o Davi falou no começo, né? Sim. Me alegrarei, não é isso? Me alegrarei e me regozijarei. Então, ele estava como um vaso quebrado, espanto e horror para a vizinhança dele, opróprio, vergonha, estava acabado. Tá. Era um zero à esquerda. E ele já começa assim, né? Eu vou mudar, eu vou ter vida, eu vou ter qualidade de vida, eu vou vencer. Continua o pão. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Não, não, essa parte aqui tem que dar uma respirada, porque aqui ele está achado. É. Pois tenho ouvido murmuração de muitos. De muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Aí eu me apeguei a isso aqui, porque se você não ora, o problema é seu. Tá? A história de Josafá, porque o Josafá, ele estava na frita, ele estava desesperado. Ele estava acabado, ele estava contado com os mortos, a ele, o Judá, o povo dele. A partir do momento em que ele orou, aí Deus mandou um profeta, avisa para ele que a peleja não é dele, não. Mas é minha, é do Senhor. Mas por quê? Por causa da oração. Por causa do clamor que ele levantou. quando a gente manda a pessoa sair de casa, de onde tiver para vir, igual nesse próximo sábado, eu vou estar impondo as mãos debaixo da porta. E a oportunidade da do Rio de Janeiro para aquela multidão é que se você se cala ou se acomoda, o problema é seu. E você não vai conseguir um vaso quebrado, né? Enfim, perseguições, tribulações, aflições, humilhações, dívidas, tem dinheiro para nada, saúde abalada, problemas e problemas. Se você não ora, se você não busca, é seu problema, você vai afundar. Eu nem diria continuar porque não vai aguentar, né? Não vai aguentar. Não tem jeito, ninguém consegue. Vai sofrer até um determinado ponto, depois não vai aguentar. Então o Josafá fez o quê? Ele orou. Quando ele orou, aí Deus falou, avisa para o Josafá que agora já não é dele mais. Isso é didático, né? Porque imagina, uma pessoa, ela convive com muitos problemas, com muitas dificuldades, porque é ignorante em relação a isso, não sabe, é leiga, né? Mas descobre que a partir de um clamor, de uma oração, aquele problema se transfere para Deus. É assim que funciona. Por isso que acontecem essas coisas que você fica admirado. Você fala lá, o menino cego de nascença, né? Domingo passado, não foi em Santa Bara? Cego de nascença. O vovô estava aflito, aí ele orou e falou, eu entrego nas suas mãos, Senhor. O menino voltou a enxergar. O que Deus quer? Porque o que para nós é essa dificuldade toda, como o David escreve aqui, esse espanto todo para Deus não é nada. Então, na oração, no clamor, na busca, na aplicação do coração ali na presença de Deus, eu estou transferindo para eles. Foi assim que ele estabeleceu. Eu até comentei ainda pouco, esses dias eu estava com dores insuportáveis por conta das costelas, que eu tive um problema, um acidente, né? E eu estava cuidando do povo, orando pelo povo, buscando e gemendo. Aí, de repente, botei a mão e fiz uma oração. Aí, depois, esqueci, não lembrava mais, eu tinha que ir a pau-pau, fazer algum movimento brusco para saber onde era. quer dizer, mesmo sabedor, tá? Do sistema, das regras que Deus estabeleceu, né? Enfim, da vontade de Deus para conosco, a gente sofre. O David sabia mais do que nós, né? Aí, essa oração do David aqui, imagina, você já viu quantos problemas ele já falou aqui, numerou aqui? É o vizinho, é não sei quem. Ninguém os conhece, é... Enfim. Ele estava aí colocando a responsabilidade na mão de Deus, né? Assim, meu Deus, eu estou passando por isso. Não, na verdade, eu não diria isso, não, porque... O senhor vai me... Isso aí seria cobrar, né? Não era uma cobrança. Ele estava orando, porque ele sabia que orando, Deus ia sumir. Sim. Não é verdade? E aí, continuando, versículo 14, né? Quanto a mim, confio em ti. Ah, isso aí eu queria. Quanto a mim, confio em ti. Ou seja, os outros, confiavam neles mesmo, talvez no poder político, né? Ou qualquer outro poder, ou aquisitivo, ou influência, ou exército, né? E é claro que David não era sozinho nessa batalha. mas esse, quanto a mim, confio em ti, sugere que alguns dos de Davi estavam tremendo também, estavam aflitos, preocupados, né? Quanto a mim, confio em ti, senhor. Quer dizer, aqui está a chave, né? Eu disse, tu és meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Coisa maravilhosa, né? Esses meus dias quer dizer a minha vida, né? Sei lá, o tempo que eu viver, cinquenta, cem, quer dizer, não tem fase da minha vida que eu possa pensar, estou sozinho, não vou conseguir, não vou resistir, não vou superar, né? Os meus dias estão com o Senhor. Tem dias difíceis? Claro que tem. Tem dias de dores? Tem. Tem dias de frustrações? Davi teve dias de horror, não teve? E terror, né? Horror, terror. Mas o quê? O próprio, né? E nós vamos ter. Só que, se todos os meus dias estão com Deus, ou seja, se a minha vida está nas mãos de Deus, é óbvio que vai chegar o momento e está chegando, quando ele fala assim conosco é porque está chegando, tá? Eu queria te alertar quanto a isso. Deus só está falando isso com você porque está chegando o seu momento. está chegando a sua hora. Está chegando, está chegando, está chegando. Então, está chegando. Eu queria que você atentasse para isso. Eu não estou atrás de religioso, tá? De recrutar soldados para o meu exército. Eu não tenho exército, não. Eu sou um soldado também do exército do Senhor. que era você conosco. E bispos, e pastores, e obreiros, isso é para nós. Você sabe que Davi, embora fosse muito maior que nós, a responsabilidade dele, o chamado dele era como o nosso, né? Então, quem está na linha de frente está mais sujeito ainda. Então, você bispo que está querendo desistir, ninguém me vê, é porque você é fraco, você me perdoa falar isso aí. Se você se fortalecesse na palavra, talvez você não tenha tempo para ler a Bíblia, a palavra, ou não acredita. É, porque se você soubesse o quanto isso aqui é eficaz, era para saber, né? Você é um pastor, um bispo, um obreiro. Então, isso aqui é para nós, tá bom? Nós vamos orar agora, tá? E vamos interceder pela sua vida, pela sua família, né? Aí você deve estar falando, o apóstolo está tão calminho, tão tranquilo. É, porque ontem eu fui lá para a retirada do anel, que eu carrego há 20 anos, que é aquele procedimento para, no caso, eu fiz para emagrecer, né? Porque eu tinha mais de 170 daquilo. Foi tirado ontem. Eu só não gravei ontem, porque não estava aqui, né? Mas é, aí eu fico muito educado, né? Muito calmo. Até, até, aí eu fico orar de novo. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos lá, bispo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quanto a nós, confiamos em Ti. Sim, Senhor. Fala por mim, pelo Teu servo que aqui está. Porque, ai de nós, se não fosse essa confiança em Ti, meu Pai, há muitos teríamos perecido. E o Teu povo, que neste momento, ora junto conosco, está pensando, será que eu vou sair dessa? Será que eu vou conseguir me livrar desses horrores, dessas coisas e situações ruins que tenho passado? Sim, Senhor, há de se livrar, porque se confiarmos em Ti, o Senhor transforma todas as coisas. Então, te pedimos, a esta pessoa que está desanimada, que o Senhor coloque ânimo e confiança, que o Senhor possa restaurar a fé dessa pessoa, que ela possa, sim, passar por esses momentos e se lembrar do Deus poderoso que o Senhor é, e que vai transformar com certeza a vida dela, se ela te buscar e confiar. Então, entregamos, Pai, cada vida em Tuas santas mãos e pedimos que dê a Tua direção, que dê a solução para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, nós oramos por aqueles que são verdadeiros anjos do Senhor, porque sustentam a Tua obra, Pai. Ai da Tua obra nesse mundo, porque o Senhor assim estabeleceu, da Tua igreja, da divulgação das boas novas, do Teu evangelho, se esses não se colocassem à disposição para honrar, investindo, abençoando, os amigos de Deus, os empresários, e mesmo aqueles que são operários, aposentados, pensionistas, que no efeito formiguinha, tem honrado, tem semeado, prospera a vida deles abundantemente, eu te peço, abra as janelas dos céus, e envie o Teu poder para curar, para libertar, para mudar a história dessa gente, consagra a água, e quem beber, receba a vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Beba da água abençoada. Sábado, às sete, a partir das sete, a imposição de mãos, e isso em Santo Amaro, na Zona Sul, e às nove, numa grande concentração, e a partir das quinze, no Braz, a imposição, e às dezoito, até às vinte, na reunião, e às vinte, nós vamos para o Rio de Janeiro, você vê que é uma luta mesmo, mas é, é aproveitar a oportunidade, tomara que você também, aproveite a sua, não é verdade? Porque o que fazemos, é por você, que Deus estabeleceu, essa obra, foi para mudar a sua história, a sua vida, tá bom? Deus abençoe, até lá, em nome de Jesus.